E hoje eu vou desvendar 10 mitos de tapão. É verdade que o tapão foi criado há muitos anos. Este mito é verdadeiro. É verdade que o chão de pedra é melhor para bater tapão. Ah! Esse mito, eu não virei, mas... Esse mito é verdadeiro. É verdade que dá para bater tapão no chão ou mesa de madeira? Este mito é verdadeiro, mas é melhor para bater no chão de pedra. É verdade que dá para bater tapão numa cama? Este mito é falso, mas por cima... Até dá. É verdade que dá para bater tapão com uma caderneta de cromos. Vamos descobrir lá. 3, 2, 1 e... Ah! Este mito é verdadeiro, só que não virei nada. É verdade que dá para bater tapão com o pé. Este mito é verdadeiro, só que eu não sou muito bom, mas vamos ver. Eu não vi nem nada. É verdade virar um telemóvel no tapão. Ou seja, este mito é falso. Ninguém consegue virar um telemóvel no tapão. É verdade que dá para bater tapão do lado? Vamos descobrir agora. 3, 2, 1 e... Ah, eu não consegui. Por isso, este mito é falso. Ou verdadeiro? Comentem aí se vocês souberem. É verdade virar dois fatinhos de figurinhas ao mesmo tempo, com duas figuras de cada? Vamos descobrir agora. 3, 2, 1 e... Ah, só virei uma já agora. Não virei, mas... Este mito é verdadeiro, para os melhores no palco. É verdade virar figurinhas no tapão com o livro? Vamos descobrir. 3, 2, 1 e... Ah! Este mito, como vocês estão a ver, é verdadeiro. É verdade virar figurinhas com o pensamento? Vamos tentar. Ah! Eu consegui virar figurinhas com o pensamento. Este foi o vídeo. Se gostaram, deixem lá aqui e inscrevam-se no canal. E aí O que é isso?